Vamos ver o vídeo do game Z2? Vamos ver. Vamos ver o vídeo do game Z2. Sim, ó Ray. Não é esse aqui? Aí galera, estamos aqui em Starfield. Olha a minha navona. Se liga. Vai vendo, vai vendo. Olha o tamanho da bicha, cê é louco. Olha o meu boneco aí, ó. Cês querem ver a cara dele? Eu vou mostrar pra vocês os games do astronauta até agora. Games do astronauta, filha. Explorando a galáxia. Olha lá. Tô parecendo ele mesmo, né? Só faltava o dentão separado. Olha o tamanho do base, igualzinho, filho. É verdade. Vamos lá, galera. Bora entrar na nave. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês lá dentro. Aqui, ó. Entra pela bunda dela aqui, ó. Fui atrás. Aí sobe a escada. Aí estamos na nave. Tem uns tripulantes malucos aqui. Só fica sentado, não faz nada. Você é um preguiçoso. Qualquer coisa que eu posso fazer para você? Claro que pode. Vai fazer manutenção nas armas, vai. Sei lá. Faz alguma coisa com ela sentada aí, filho. Olha lá, galera. Ó, o Games do comandante de nave. Porra, mano. Ela tem as beliches aqui que o pessoal dorme. Dá pra relaxar aqui, eu dormi aqui. E galera, essa loira aqui é a Sarah. A Sarah é minha esposa. Games do conquistou o coração dela. Demorou, mas conquistou. É a verdade. Ó, vou perguntar pra ela o que ela tá achando do casamento. Eu não ia trade minha vida com você por qualquer coisa do universo. Porra? Viu lá, viu lá. Meu Deus do céu. Que que é isso, cara? Que merda é essa, cara? Como é que os caras têm coragem? Caralho, deixa eu... Não, vou botar aqui o chat. Vou botar o chat aqui pra aparecer na tela. O chat. Olha a cor do jogo. Que coisa feia. O que é esse rodízio daqui? Calma aí que eu tô gravando um vídeo de reaction. Atrapalhou o meu vídeo. O que foi disso? Oi? Não, pode falar. Agora fala. Vamos lá. E aquela mulher do início do jogo, que era chefe dele e virou serviços gerais? Que porra é essa, cara? Como assim? Bora. Essa cara suja aí. Tem a cozinha com panela. Dá pra fazer uma sopa pra nós na nave. Aí tem a cabine aqui. A cabine que é importante. Onde senta o piloto. A la cadeirona gamer pra pilotar. Essa aqui é minha nave. Dá pra ser o patro, com as peças. Juntei dinheiro e comprei. Demorou, hein? E o nome dela tá ali em cima, ó. Navisona, cê é louco. Então, galera. Eu quero vir aqui, ó. Aqui tá o nosso sistema. Tem a Terra, Sol, Saturno, Lua. Aqui, galera. A Terra. Aonde nós mora. Tá o Brás aqui, ó. Ó o Brasil. A Terra faleceu. Vamo lá, galera. Tudo certo pra decolar, hein? Vai! Sim. Os caras tiveram uma ideia genial, né, cara? Se a Terra não tivesse sido destruída, os caras iam ter que botar detalhe pra caralho na Terra. As caras fizeram assim, não. A Terra, a gente... Todo mundo vai querer ir na Terra. Na Terra, a gente bota uma porra de... Acabou o mundo lá e virou... Pó. Ficou igual a Lua. Mas a Terra é plana no jogo. Tu viu que a menina foi... A menina ficou sete horas pra chegar até o planeta. Aí, quando ela chegou no planeta, o planeta era um JPG. Ela passou por dentro. Cês viram essa porra? Era um JPG fino, assim, ó. Era Plutão, né? Ela passou por dentro. 5, 4, 3, 2, 1... Ligou! 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 E... E... Partiu! Esse gordão, ele fica torcendo pros foguetes explodir, não é isso? O canal dele? Né? Essa porra... Fazendo react de explosão. Né não? Todas as vezes que eu vejo lá, os foguetes estão todos explodindo com ele. Vamo lá. Tamo no espaço. Ali o planeta que eu tava, vou pra lá. Vai, galera. Se liga, ó. 3, 2, 1... Vai! Potência máxima. Tá caindo frame aí, hein, Bethesda? Tá caindo frame aí, hein? Pousando na lua, mano. Vai pousar. Vamos pousar na lua. Aí, galera. Chegamos na lua. Games do astronauta na lua. Vamo lá. Vamo dar uma volta pela lua. Ó, a mochila já. Ai, a lua tem mais coisa que na terra. Tem parada aqui, hein? Vem cá, esposa. Ó lá, chegou a casada. Casal explorando a lua. Tirar uma ondinha, né? Ó, achei um laboratório no meio da lua. Caralho. O boneco casou com outra no jogo, cara. Não é possível. Não é possível. Imagina como é que deve ter sido o casamento disso. Dois robôs casando. Tem inimigo, tem inimigo, mano. É um espiratinho espacial. Meu Deus. Ô, Bethesda, minha esposa tá bugando aqui, velho. Na minha frente aqui. Ó, meu amor. Desce daí, meu amor. Tudo errado. Vamo lá, galera. Chega assim, grosso, ó. Ó, ó. Nossa. Olha lá, olha lá. Sai, maluco. Sai, maluco. Você não quer que eu sou eu, meu? Vence, vence. 45 minutos, beijo. Sai, maluco. Vaca. Caralho, esse baguncinho é muito doido, cara. Caralho. 45 minutos. Que cheiro no peito. F***. Abulco. Vai sim, mano. Ai, caramba. Tô levando tiro aqui, mano. Deixa eu me curar aqui. Ó, ó, galera. Ó, jetpack subi aqui. Se liga. Vai, maúco. Ah, pô, inferno. Agora, ó. Jetpack pra cá. Ó, galera. Top demais. Olha lá, olha lá. Ih, a bundinha, a bundinha aqui, rapaz. Ai, que gostoso. Oco na lua, mano. Ó, dá pra entrar aqui, ó. Ó, meu amor. Me dê cobertura, hein. Caralho. 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 Veja a merda. Tá lá, 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 lá. Já chegou como? Ruim? Fala. Opa. Tá moscando, rapaz. O maluco nem se mexeu, cara. Cadê, 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 cadê? Ai, caramba. Fala na cara dele. Trocação aqui na lua, galera. Ó. Olha só. Esse aqui é nível 10, hein. Esse aqui é chatinho pra matar. Pera, pera, pera. Cara, já deve ter alguma inteligência artificial pra fazer os vídeos do games, Edu. Não é possível, cara. É tipo assim, 10 segundos de vídeo, meme. 10 segundos de vídeo, meme. 10 segundos de vídeo, meme. Segura a granada aí, vacinal. Pega ele. Ó, ó, ó. Tanca, tanca muito, tanca muito. Pega ele, mãe. Pega ele, mãe. Olha lá, olha lá. Boa, boa, boa. A esposa matou, filho. Valeu. Que isso, mano? Um verão. Cara, o jogo, ele conhece a mulher no início de uma forma totalmente tosca e casa com a mulher. Meu Deus do céu, cara. Que jogo é esse? Só tem ela de personagem, ou então a mulher, a Japa, que virou serviços gerais. Que coisa. Mano. O que você achou, meu amor? Que desgraça. Ô, Beteza, cadê os pets pra arrumar? Olha que top, galera. Olha aí, mano. É a lua, rapaz. O Sacrani, estamos na lua. Olha que grandeira. Então, galera, que seguinte, posso pegar um trabalho pra fazer. Pega esse aqui, ó. Mate um daí. Pirata em Miranda. Vamo lá. Bora, bora caçar o safado. Ó, na vonda, cê é louco. Então, galera, a parada tá aqui, ó. Vai ter trocação aqui, hein. Bagulho vai ficar doido. Cara, olha a qualidade disso, cara. Abaixa, abaixa. Ó lá, se liga. A casada tá ligada, hein. Já chega o como. Ó, que da hora, que da hora, que da hora. Ha, ha. Vai, safado, vai. Não, olha só. Ele vai atirando no cara, o cara não reage, cara. Já chega o como. Ó, que da hora, que da hora, que da hora. Ha, ha. Vai, safado, vai. Já era. Tá mostrando, lá, lá, lá. Ele é um duro, porra. Aqui, ó. Sai. A arma do cara voou, mano. Vem, Malu. Costinha, costinha. Toma, nossa, tá lá. Meu Deus do céu, cara. Segura aí, segura aí, segura aí. Atira, mulher. Vamos. Bora. Caralho, joga go-call of duty, cara. Pô, vem, tira uma dúvida, cara. Se a gravidade do lugar é diferente, a bala não deveria se comportar de uma forma diferente? O tiro, ou não? A bala é especial pra gravidade. Se comporta dependendo do planeta. Se fosse laser, era alguma coisa. É, a bala é antigravitacional. Ah, ouçou o cara ali, mano? Opa, porra. Caralho. Fica aqui, ó. Nossa. HSzinho, delícia, mano. Ah, não, não, não. Baleando minha esposa, que é isso? Ah, não, aí não. Caralho, meu Deus do céu, mano. Essa bundinha, essa bundinha de quatro aí. Tô a pedindo relaxar, mano. Ah, 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 ah. Hum, você tá aqui? Faz tempo. Meu Deus do céu. Nossa, mano, tá tendo uma baguncinha aqui, hein. Tretas de nave. Tira, tira. Sadae, sadae, sadae. Acelera, Nossa Senhora. É igual o Oblívio, um combate com a arma. Vai, 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 vai. Aqui, vamos pegar isso aqui, ó. Missione, missione. Ai, atrás dele, atrás dele, atrás dele. Nego Elfo enviou. Sim, a bala tem que acertar a cabeça de quem compra. Aquilo ali, ó. Peguei. Vai lá, 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 galera, ó. Ó, olha os pedaços da nave aqui. Ah, isso aí ficou com ele. Vamos pegar isso aqui, ó. Ó, ó. Sabuca, sabuca, sabuca. E aí, atrás dele, bora. Tá fugindo, safado. Ah, mano, passei. Aquele aqui, ó. Mata. Sabuca, sabuca. Peguei. Uhuu. Ó, galera, galera, galera. Ação e adrenalina. Pega, 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 pega. Tá quase, tá quase, tá quase. Peguei mais um. Tudo bem que eu vejo o Games Edu, eu lembro do vídeo do Prata Games. Falando que a gente tinha que defender o Games Edu. O Games Edu precisava da força do Prata Games. Que ele tomou um strike. Vamos pegar esse aqui agora, ó. Vai, vai, vai. Vem, vem. Eu tenho medo. Cagão. Atrás dele. Tá fugindo, safado. Tá fugindo, não. Já era. Só bugando, ó. Vai morrer. Vai, vai, vai. Bora, caralho. Mouzei no planeta, nem sei onde que é. Que lugar é esse, véi? Não sei nem onde eu tô, véi. Então, galera, aqui, ó. Pessoas moram ali. Eu vou lá ver o que tem lá. Catarina enviou. Acho que a bala é especial que nem o Games Edu. Você viu? A navão é um dos caras, mano. Bem louco. Painel de missão. Você vem aqui? Vamos fazer essa aqui, ó. Mate, pirata, corsário. Bora caçar safado pra matar. Stay safe, darling. Você viu o que ela falou, né? Se cuide, meu bem. Tá vendo? Tá vendo? Olha que bacana. Caraca, as missões é tudo assim, cara. Vai lá e mate fulano. Vai, que vil! Eita, eita. Olha lá, pera aí, pera aí. Tem safado aqui, galera. Nave inimiga, nave inimiga. Pera aí. Pega, pô. Estão me sabugando aqui, mano. Pera aí. Atrás dele, atrás dele. Bora. Bora. Ó. Calma, 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 calma. Pega, pega, pega. Tá lá, o cara pilota pra caramba. Mata, 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 mata. Mexeu comigo, mas eu ia ficar doido aqui agora. Você tá ligado, irmão? Aqui, eu tenho mais dois. Eu vou te ouvir. O cara ralhou. Eita, mano. O que que tá embaçado aqui, mano? Nível 16 da nave do maluco. Tá chato. Tem outro aqui também, nível 4, ó. Vou pegar ele agora. Vou pegar ele agora. Peguei um, galera. Agora falta esse aqui, 16 aqui, ó. Para, cupado. Esse aqui tá embaçado. Atrás dele agora. Na bunda dele. Tem que pegar por trás. O que é? Vai. Ah, tá fugindo, né, filho? Eu não vou aguentar mais. Vai, vai tirando. Vai tirando. Porra! A missão tá aqui, ó. Tá nesse planetinha aqui. Olha o sol, cara. Tem que ter uma lua. Lua de Idun. Onde que é isso, mano? Olha o nóis lá. Vai pousar mais uma vez. Vem queimando. 3, 2, 1. Pousou! Pousou! Olha que louco, galera. Que isso, caralho? Mano, muito foda. Na moral. É aqui, galera. O maluco tá lá dentro, hein. Moscou tomando a orelha. No pé do ouvido. Ó, ó, ó. Olha lá, olha lá. O que é isso, man? Nós tiramos a roupa. Vai morrer, filho. Vai morrer em oxigênio. Cadê? Essa compra da Bethesda deve ter sido a maior lavagem de dinheiro da história. Impossível, cara. Ai, caramba. Tira a carne e pula. Olha lá. Nossa, velho. Ententa, ententa. Agora, olha a posse. Meu Deus. Nossa, baguncinha, baguncinha. A porra. Bota, cara. Bota, cara. Ei! Nossa, ele tá aqui? Nossa, o cara é nível 32. Vai tankar muito. Vai tankar demais. Pega ele, pega ele. Isso! Que isso, cara? Tanca muito. Ô, pato! Chaco-mic, chaco-mic, chaco-mic. Demorou bem. Mó, safado. Vai lá, mulher. Vai lá, mulher. Vai lá, mulher. Boa! Caralho. Olha lá, galera. A casada furou. Foi, foi. Opa, a minha nova. Caraca, lendária ainda, mano. Aê. Aí, galera. Vou tirar uma foto, hein. Olha essa merda. Meu Deus, cara. Olha essa merda. Como é que pode, cara? Custa caro fazer uma engine proprietária. Porra, apaga dos outros pra fazer, pra usar, porra. Usar um reel. Porra. Deixa eu botar um filtro aqui, ó. Esse aqui. Olha isso, cara. Aí eu venho aqui, ó. Galeria. Tem umas fotos que eu tirei. Tem essa. O que que foi, meu bem? Tá preocupada? O que que você tem pra mim aí? Ó, me deu uma parada ali. Oia, oia, oia. Mal acabei de falar com ela, tá com saudade. Tá vendo, galera? Essa é a esposa. Aí, galera. Que da hora, cidade. Cidade meio faroeste, ou meio antiga. Que da hora. Mate a gente da Eclipse. Bora matar, fê. Guar um dinheiro. E aí, maluco? Tem um Danone um grosso no bar aí? Games Edu esperando o Danone. O cara não traz, mano. Olha lá. Olha a cara, a cara. Tá com cara meio, ó. Cara de bunda. Bora, meu bem. Vamos dar tiro, vem. Deixa eu passar, deixa eu passar. Ó, ó, ó. Oi, oia, oia. Ficando na esposa, hein. A navona, cê é louco. Mano, essa nave tá top demais, velho. Bora, comandante. Pilota. Olha isso, cara. Teremos lançamento. Tu atira no cara. Ao invés de ele ter alguma reação, vai descer na barrinha de vida. É isso aí. Isso aí. Ao invés de ter alguma reação, desce a barra de vida e o cara fica parado. É igual o Deysi. O Deysi que era assim. Tu atirava no zumbi e o zumbi continuava andando. E do nada ele morria. Nossa senhora. Eita, pera. Mas que porra é essa? Nossa senhora, a cabeça. Eita, eita. Vamos, galera, vamos invadir. Opa, opa, opa. Ai, filho. Cara, escondiu. Tipo assim, tu entra nos lugares que são iguais pra matar um cara. Meu Deus do céu. Abre, que a mala vai comer. Muitos tiros. Na boca. A mulher, tira, mulher, tira, mulher. Ali, ó. Os caras congelaram, caras congelaram. Opa. Augusto enviou. Mata o papai. Ai, mulher, boa, mulher, boa, mulher. Nossa, galera, baguindo doideira, velho. Muito doido. A mulher, foda-se. Ela tá sempre sem capacete, né? Olha isso, cara. Sai lá, vai. Morre. Olha lá. Ai. Eita, tancamos. Quase morri, quase morri. Bora. Peguei um. Falta ele agora. Vem, vem, vem. Vem. Meu nome do meu. Nossa, velho. Então segura, então. Olha lá. Mesma coisa que a outra missão. Nossa senhora, mano. Não é possível. Vem, safado. Oi, o caroto. Eu quero que você derra. Vai, fica aí. Vai, 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 sabuga. Vai, galera, ó. Tô na traseira dele. Não dá o que eu pra derrubar o meu filho da terra. Quebrou, velho. Agora tem mais um, pega o outro. Acelera muito. Vocês não correm. Me diz uma parada assim, se você tá no espaço com uma nave espacial, acaba a gasolina da tua nave. Tua nave começa a cair. Ela vai chegar aonde? Ela vai cair pra sempre. Ela não cai. Então é mais fácil, em vez de tu criar um foguete, tu criar uma catapulta. Porque a partir do momento que ele sair da atmosfera, ele vai sair voando. Não tem como cair no espaço. O espaço não cai. Só não vai ter direção. O espaço, ele é em linha reta, né? O espaço anda em linha reta. Não tem pra baixo nem pra cima. É 1D. O universo, ele só expande pra um lado e pro outro. Não é isso? Pra baixo e pra cima não tem nada. Não dá pra cair. O espaço não tem verticalidade, é. O espaço é debaixo d'água. Será que embaixo do espaço tem água? Pode ser que tenha. Imagina se eu conversasse com o Sergião do Spugate. Eu ia fazer só suas perguntas assim pra ele. Será que ele ia ficar puto? Isso é engraçado, né? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Ah, safado. Vou te comer na bala agora. Vai, vai. Míssel. Vai. Tá quase caindo. Tá quase caindo. Agora, me explica uma coisa. Por que todos os astros são bolota? É porque a gravidade vai puxando a poeira espacial e vai formando as coisas, né? Não, é. A Terra não conta. Que a Terra é a única que tem vida. É porque é a forma quimicamente mais estável de menor energia. A bola, né? Acho que é o formato com mais equilíbrio. É porque existe pressão de todos os lados. Então, tipo assim, se tem pressão de todos os lados, ele vai formar uma bola, né? Então, a Terra é plana porque não tem nem pra baixo nem pra cima. A Terra só se expande o tempo, o espaço, só pra um lado e pro outro. A Terra é plana por isso. Se você chegar na beira da Terra e pular, tu vai cair eternamente no espaço. Eternamente não, até tu encontrar água, não é? Agora, se o espaço, ele tá expandindo. Que dizem que o espaço tá expandindo, né? Não é isso? Ele explodiu, aí começou a expandir. Aí começou a criar as paradas. Terra, Júpiter, Marte. É, meio procedural. E o que que tem depois dessa expansão? Rola um... Tem rolando. Tem água. Pode ser que tenha água. Um monte de nada. Nada apenas. Não, mas nada não pode ser nada. Nada já é alguma coisa. O universo é um conjunto vazio. Antes tenha um buraco negro. E se o universo estiver dentro de um grande buraco negro? E o que ele tá fazendo é expandindo esse buraco negro pra tentar sair de dentro do buraco negro. E fora, tem vários outros buracos negros com vários universos dentro. Pode ser isso. Sabe que se você entrar num buraco negro, você fica paralisado, assim? Quem tá de fora do buraco negro e olha você entrando no horizonte de eventos, vê você ficando paralisado? Porque lá o tempo não existe. E aí você vai ficando desfigurado e paralisado. Sabe? É, não. Quando você entra no horizonte de eventos que acontece isso. É. Vai ficando desfigurado, assim. Isso tem no livro do Stephen Hawking, que eu já li. Eu li o universo na casca de nós e li uma nova história no tempo. E uma breve história no tempo. Eu só não li o grande design. Eu não entendi nada. Tanto que eu acho que o espaço só se expande pra um lado e pro outro e pra baixo tem água. Será que daria pra fazer uma ponte? Não, ligando os planetas não dá, né? Porque os planetas ficam girando, né? Por que eles não constroem uma ponte até a lua? Até o céu? Tipo assim, em vez de eles fazerem um foguete, eles fazem um trilho. Gigante. Será que dá? 380 mil quilômetros? 380 mil quilômetros. É muita coisa? É o que? Daqui a Andra dos Reis? Ah, o cara da Torre de Babel tentou, né? Mas naquela época não tinha tecnologia, porra. Por isso que a Torre de Babel deu merda. 380 mil é a distância do núcleo da Terra? Então o núcleo da Terra tá a mesma distância do céu? Nossa, porra é física, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti